Música Você fala em casamento Eu não estou preparado Nessa crise de dinheiro Deixa qualquer brasileiro De pé de irmãos amagrado Casar com você eu quero Me justifica o pensamento Pois eu não fui vacinado Não sou contra o casamento Nessa crise de dinheiro Deixa qualquer brasileiro Inspirado sem talento Você me tocou bem forte Por isso me amarrou Sem você não era nada Com você tudo mudou Nessa crise de dinheiro Deixa qualquer brasileiro Pobre cheio de temor Nós temos que dar um tempo Paciência meu amor Você é minha rainha Quero ser seu beijador Nessa crise de dinheiro Nós resolvemos primeiro Pra depois cuidar do amor Nessa crise de dinheiro Nós resolvemos primeiro Pra depois cuidar do amor Nessa crise de dinheiro Nessa crise de dinheiro Nessa crise de dinheiro